Vem o passe, tentou o domínio, caiu por aí o jogador do Campo Mourão, ainda tem a chance da finalização! Gol! Guilherme! É um golaço do Campo Mourão! Pra abrir o placar na Arena Unibh, o Paulinho falou, né? Ainda há pouco, veio da Soeva, é muito... Já tava isolado, né? Sozinho, o Pedro Carioca não conseguiu desenvolver. Tenta sair o Minas pra tentar o empate! Gol! Everton! É do Minas! Pra empatar o jogo na Arena Unibh! Foi bem pra fazer a roubada de bola, recebeu o passe do Léo, e aí de frente pro... O Campo Mourão teve uma grande chance de avançar... Que paulada, que golaço! GOL... O laço de Everton... É do Minas! O cruzamento... O cruzamento... O cruzamento... O marco também vaiover... O corzamento... O吃amento...